Mas eu vou dar uma resposta aqui para o JK Brasília Doutor Magela, o senhor é um homem bom Peço ao Lula para expandir o metrô de Brasília urgente Eu não sei qual expansão que você gostaria Mas nós já temos Inclusive numa outra oportunidade Eu gravei um vídeo Inclusive lá em Samambai Tem duas estações previstas para serem aumentadas em Ceilândia E duas em Samambai Com dinheiro do governo do presidente Lula Mais do que isso Tem dinheiro para modernizar a gestão e a operação do metrô E tem dinheiro para comprar mais trens Mas eu sinceramente vou dizer uma coisa para vocês Eu acho que nós precisamos ter um governador aqui no Distrito Federal Que tenha coragem de enfrentar esse debate E aumentar e muito E muito o número de vagões no nosso metrô No que já existe E até hoje Obrigado.